Olá, meu nome é Alice e trabalho no Memorial do Colégio Farroupilha. Homenagear a escola pela passagem dos 135 anos é um privilégio para mim, que há 36 anos faço parte do quadro de educadores da instituição. Meu ingresso se deu em 1985, quando a dona Vera Mate era diretora. Ingressei como professora da terceira série do Currículo por Atividades. Inicialmente, atuava no turno da manhã. Após alguns anos, o colégio começou a oferecer também aulas no turno da tarde. Então, passei a ministrar as aulas nos dois turnos. Em 1990, deixei a sala de aula para assumir a coordenação pedagógica da 5ª à 8ª série. Em agosto de 2000, elaborei o projeto de criação do Memorial do Colégio Farroupilha, no qual foi muito bem aceito pela direção e pela presidência da BE. São 21 anos de trabalho no espaço museológico da escola, que tem como objetivo promover e divulgar a história da nossa instituição em nível nacional e internacional, pelas pesquisas acadêmicas desenvolvidas, pelo trabalho pedagógico realizado e pelo modelo de espaço museológico constituído. A escola, em seus 135 anos, sempre foi referência no ensino pelos projetos e práticas pedagógicas, sociais e culturais realizadas. Nesse sentido, acredito que o Memorial também contribui para a formação e a promoção da qualidade educacional desenvolvida, pelas suas práticas de pesquisa científicas, pelo acervo preservado e pelas oficinas e aulas realizadas que versam sobre a história do colégio, a imigração e os artefatos escolares. Hoje, o Memorial faz parte de uma rede de entrelaçamentos com as universidades de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, a América Latina e países do continente europeu. Nossa parceria atravessa o oceano e somos reconhecidos pelo trabalho desenvolvido. Ser educadora do Colégio Farroupilha é um privilégio na minha vida profissional. É nessa instituição que me tornei professora e me sinto desafiada todos os dias a crescer e a contribuir para a história de excelência que nossa escola possui. Agradeço a ABRE e ao Colégio Farroupilha por fazer parte dessa história, onde a seriedade no trabalho desenvolvido, a sólida estrutura que possui e a continuidade na promoção dos princípios básicos de solidariedade, empreendedorismo e responsabilidade social estão presentes desde a sua fundação. Feliz aniversário, Colégio Farroupilha! Agradeço a ABRE e ao 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 Colégio Farroupilha!